Fala pessoal, Milton Dantunes com vocês mais uma vez no nosso canal Falando Sério. O nosso objetivo como sempre é trazer informação precisa, objetiva e o quanto antes possível. Assim que a gente recebe essas informações, a gente filtra para saber a veracidade, saber qual é a fonte que está nos dando essa informação, para que a gente não passe nada equivocado para você. A gente está aqui com o objetivo de trazer esclarecimentos, de tirar dúvidas e não te deixar com mais dúvidas. Infelizmente, como alguns canais acabam fazendo com tanta informação desencontrada. E não é esse o nosso objetivo, é apenas esclarecer e ajudar de forma objetiva. O assunto de hoje, nós estamos desde semana passada anunciando a votação no Senado Federal que haveria hoje. Na pauta listada estava o projeto de lei 1328 de 2020, que trata da suspensão de cobrança das parcelas do crédito consignado. Infelizmente, a ação do projeto não entrou na pauta, como já estava previsto, já estava registrado que estaria na pauta. Não se sabe a razão, mas essa pauta mudou e a votação desse projeto de lei foi retirada da pauta sem previsão de retorno. A gente acredita que a semana que vem esse projeto possa, diante do clamor da população aposentada e pensionista, que é a mais prejudicada em meio a todo esse processo da pandemia do coronavírus, vem trazendo muitos transtornos. Eu tenho dito aqui que muitas famílias hoje que têm um aposentado, que têm um pensionista, têm vivido desses benefícios e a situação está bem complexa para essas pessoas. Eu não quero tirar a tua esperança. Na verdade, o nosso objetivo é sempre trazer informações que te deem esperança, que te renovem a visão de que algo bom vai acontecer e nós acreditamos nisso. Assim como existe uma parcela, um grupo específico que não quer, sinceramente, que a margem do consignado seja aprovada, não querem também que essa suspensão dos créditos, dessas cobranças aconteçam, existe um outro grupo, assim como o grupo que eu represento aqui, como pessoas com uma visão positiva, um grupo que tem trabalhado para que essas ações aconteçam. A gente sabe que existem políticos que querem que isso aconteça, outros, infelizmente, não querem ou não fazem nada para que as coisas aconteçam. Eu preciso trazer essas informações porque você, o meu compromisso, é com você que está aí do outro lado. A gente tem conversado bastante através do canal e eu tenho sentido, eu tenho tomado para mim essa responsabilidade de te comunicar. Eu estou me reunindo, inclusive, com outros cinco canais que têm o mesmo objetivo de te trazer informação. Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo o link para que você possa acessar e se inscrever, se você ainda não for inscrito, nesses canais. Assim como eu te peço também que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito. Ative o sino das notificações para que você receba sempre as informações prioritariamente, diretamente do YouTube. E se você gostar dessa informação, dessa novidade que eu estou trazendo, através dessa reunião de cinco canais comigo, somando seis canais, onde estaremos falando a mesma língua, o mesmo objetivo, colocando por terra a visão pessimista de alguns outros canais que acabam atrapalhando, que acabam trazendo informações equivocadas para você e isso acaba trazendo só mais transtorno. Nosso objetivo não é esse. Então você vai ter a nossa palavra, o nosso compromisso desses seis canais e você vai saber quais são esses seis canais. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa se inscrever nesses canais, apoiar. E assim você vai ter realmente quem te represente pressionando o Senado, pressionando a Câmara dos Deputados para que os seus direitos realmente possam sair do papel e ir para a prática, tá gente? A gente vai estar aqui de plantão, cobrando, observando, assim como a gente fez hoje, entrando em contato com a assessoria do Senador Otto Alencar para saber qual foi a razão de terem tirado da pauta essa votação importantíssima para você, aposentado e pensionista. E não deram nenhuma justificativa plausível, na verdade apenas foi retirado. E a gente aguarda que nos próximos dias essa pauta volte. Por enquanto peço que você tenha fé em Deus, que você continue orando, sendo positivo, tendo um pensamento positivo, atraia coisas boas, porque as coisas irão acontecer. No que depender de nós, estaremos aqui a postos para trabalhar em seu benefício, tá? Um abraço a todos, esse é o seu canal Falando Sério e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.